Já expliquei em vários artigos do Scoter Blog porque eu não compraria um Super Nintendo no Brasil, onde os consoles vêm todos mexidos, com componentes trocados, pernas de chips cortadas, etc. por conta da transcodificação para pau M e do desbloqueio para funcionar com cartuchos piratas que não tem o SICK, Check Integrated Circuit, que é o chip que a Nintendo usa tanto no console quanto no cartucho para que cartuchos piratas não funcionem nos consoles. Meu Super Nintendo de infância infelizmente já veio com essas modificações porcas, e foram os defeitos causados por elas que levaram ele à morte. Este artigo também está disponível em texto no Scoter Blog. Veja o link na descrição. Mas antes de clicar, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal. No início dos anos 90, as locadoras do Brasil eram inundadas de jogos piratas de Super Nintendo, alguns com o SICK, outros sem. Lá pelo fim do ciclo de vida do Super Nintendo, o SICK foi clonado e usado em cartuchos piratas. Mas como explicar os cartuchos piratas que tinham o SICK presente ainda no início da vida do console? Eu me recordo que os primeiros Super Nintendo que chegaram do Brasil via Paraguá eram ainda bloqueados, e seus donos eventualmente ficavam frustrados porque alguns jogos que alugavam, os que não tinham o SICK, não funcionavam em seus consoles. Mas eles não sabiam exatamente porquê. E não tinha como saber ainda na locadora se o cartucho iria funcionar ou não, pois por fora eles não tinham qualquer indicação de ter ou não o SICK. Posteriormente, os consoles passaram a vir do Paraguai desbloqueados, o meu de infância estava nessa. Os pirateiros, não sei se paraguaios ou brasileiros, cortavam uma trilha da placa do console e soldavam um fio em uma perna do chip, o que permitia que o console executasse tanto jogos piratas quanto originais. Esse tipo de modificação acabou se mostrando um tiro no pé mais tarde, quanto a Nintendo passou a fazer alguns cartuchos, como o Mario RPG, que verificavam a presença do SICK no console, e não funcionavam nos consoles desbloqueados. Isso levou os pirateiros a acrescentarem chaves no console para ligar e desligar o desbloqueio, conforme o cartucho sendo executado fosse original ou pirata. Eu acabei adquirindo meus consoles Super Nintendo recentes no eBay, como já relatei em artigos anteriores. Direto dos Estados Unidos, eles vieram como de fábrica, livres de qualquer modificação, pois lá esses desbloqueios não eram comuns, e a transcodificação para a PAL-M obviamente não era necessária. O PAL-M só foi usado no Brasil, nos Estados Unidos o padrão usado era o NTSC. Mas quando estava testando meu último Super Nintendo na TV CRT, levei o console até o quarto onde fica a TV mas lembrei que havia deixado todos os cartuchos na TV LCD do escritório, onde fiz o unboxing e os primeiros testes. Lá junto com a TV CRT só havia um cartucho, O Super Mario World que veio com meu Super Nintendo de infância, que eu não havia levado para outra TV pois tinha outra cópia do Super Mario World para testar, a que veio com um dos Super Nintendo que adquiri recentemente. Quando coloquei o meu Super Mario World de infância no Super Nintendo bloqueado notei que ele não funcionou. Achei estranho, limpei os contatos do cartucho e continuou não funcionando. Logo desconfiei do SIC. Será que o meu Super Mario World de infância teve o SIC removido? Tendo o console de infância já vindo desbloqueado, ele funcionava normalmente então eu nunca desconfiei disso antes. Testei então o cartucho no analog Super NT, que não verifica o SIC do cartucho, e ele funcionou normalmente, o que foi mais um fator para aumentar a suspeita sobre a falta do SIC no cartucho. Resolvi então abrir o meu cartucho de infância do Super Mario World, algo que eu nunca havia feito antes. Peguei as minhas Game Beats e rapidamente abri o cartucho, que é preso apenas pelos parafusos. E foi assim que eu confirmei minha suspeita, o SIC estava ausente no meu cartucho do Super Mario World. As pontas dos terminais dele ainda estavam soldadas, indicando que ele foi removido com um alicate de corte ou ferramente semelhante. Cabe notar que a placa do cartucho tem todos os indicativos de que é original, com os componentes discretos, logotipo da Nintendo com copyright, ROM, SRAM, bateria, etc. A versão da placa SHVC 1A1B05. E assim o episódio foi ficando bem claro para mim. Os pirateiros safados desbloqueavam o console porcamente e aproveitavam para roubar o SIC do cartucho, afinal o console desbloqueado não faria mais a verificação, e o dono nunca perceberia a mudança. Ou quase nunca, eu percebi, depois de 27 anos. Apenas para confirmar, abri também o outro Super Mario World. Esse outro cartucho tem a perceber um pouco mais antiga, SHVC 1A1B04, mas os componentes são exatamente os mesmos, exceto pelo fato de que essa placa está com o SIC intacto. E o que foi feito com o SIC removido do meu cartucho? Nunca saberei com certeza. Mas aposto que foi usado em algum cartucho pirata, para que o mesmo funcionasse também em consoles bloqueados. Recentemente abri dois cartuchos piratas que ganhei um deles possui o SIC. E é curioso notar que juntaram todos os componentes em um chip on board, exceto pelo SIC, que continua separado. Mas pelo menos nesse caso o SIC aparentemente é um clone. Recentemente também li algum relato de alguém que comprou cartuchos de Super Nintendo na AliExpress e recebeu um cartucho com uma plaquinha igual a essa com o SIC original, um tanto surrado, instalado nela. Certamente foi removido de algum cartucho original. Assim, se eu já havia desistido de comprar consoles no Brasil, agora desisti de comprar cartuchos também. Não só os consoles são todos mexidos, os cartuchos também são. É arriscado pagar caro em um cartucho original no mercado livre e depois ter a desagradável surpresa de ver que o SIC dele foi roubado e ele não vai funcionar em um console bloqueado. É lamentável! O jeito é continuar comprando direto dos Estados Unidos Unidos no eBay. Pelo menos por lá esse tipo de canalice deve ser mais raro. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal. Você também pode ver o artigo completo em texto no Scoter Blog. Veja o link na descrição. E até a próxima!